E aí, pô! Voltamos aqui pra perto do balde de vocês e hoje com a música do Conay. Te vi na rua ontem, hein? Não tinha ido ali, né? Eu vi, né? Pois é, galera. Quero que você abra a gente aí, porque nós queremos chegar nos meus inscritos aí. Apertinho. Só basta você pegar, ó. Taca o dedo no se inscrever. Quem gostar do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos que vamos, meus inscritos. Ó, e se quiser mandar sugestão de músicas, vamos deixar aqui o Instagram de nós dois. Aí vocês podem deixar a música de vocês e a gente gravar, entendeu? Você tem muitos problemas, eu sei. Eu tenho medo no coração, congelado. Vemos você vazar, bato na sua porta, podemos recomeçar. Talvez um dia a gente se resolva, talvez seja mais uma cicatriz. Mas sempre que falam de ti, lembro da sua mão na minha, meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti, a vida não tem sido justa. Você sabe ainda tô aqui, só falta ainda me assustar. Você tem muitos problemas, eu sei. Eu tenho medo no coração, congelado. Eu tô vendo você vazar, bato na sua porta, podemos recomeçar. Talvez um dia a gente se resolva, talvez seja mais uma cicatriz. Mas sempre que falam de ti, lembro da sua mão na minha, meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti, a vida não tem sido justa. Você sabe ainda tô aqui, só falta ainda me assustar. Valeu! Se quiser a blusa, double beat, fala com a gente no Instagram. Nocegocafé e nada mais. É nóis!